São 22 mil metros quadrados, uma área ampla, com quadra esportiva e uma estrutura totalmente adequada com as exigências do Conselho Nacional de Justiça e do Estatuto da Criança e do Adolescente. O novo Centro de Internação Provisória para Crianças e Adolescentes tem capacidade para receber 48 adolescentes em situação provisória, enquanto a Justiça decide qual medida socioeducativa será aplicada a eles. O secretário da SASC visitou as instalações do novo Centro de Internação Provisória. As obras físicas estão prontas. Esse semestre foi concluída a licitação e a compra dos equipamentos, também já estão na mocha de fadas da SASC, e a Secretaria Estadual de Administração está concluindo o processo de seleção dos servidores para operarem aqui.